Sabe, não vem, você quer se aparecer, você pode ir pra puta que pariu, tomar na olhota do seu cu, mas não vem falar mentira não. Pode, tu acha que vai me prejudicar no meu trabalho, no que eu sou, as pessoas, meus contratantes, as pessoas, me conhece. Os meus funcionários, pode perguntar pra qualquer um aí, tá comigo há cinco anos, porra, se tão comigo há cinco anos, desde quando eu comecei. Meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você, pera aí, eu vou parar, porque senão eu vou capotar com esse carro, que eu tô tão puta da vida. Pera aí que eu vou arrumar um lugar pra me estacionar aqui, pra me falar umas verdades. Sou bolsonarista, você contou diversas situações, que eu posso contar diversas também. O dia que você foi obrigada pra Parada Gay, que todo Danilo Faro sabe, Ricardo Tassilo, que deixou de me seguir, que tinha uma relação maravilhosa comigo, que eu sempre tratei super bem, deixou de me seguir. Que você não queria ir pra Parada Gay, porque você não gostava da Parada Gay. E aí você foi lá, comprou uma brega com a Fernanda Carla, com aquela cantora gospel, esqueci o nome dela, pra chegar na Parada Gay bombando. E você não queria estar lá. Você só foi pra não perder contrato com a Jean Paul Gaultier. Porque você não queria, você odeia Parada Gay. E você ia lá, pregando sobre amor, pregando sobre as coisas, pegando o negócio da Carla. E aí depois que chegava em casa, ficava, ai, eu tô lutando pelas coisas que, eu tô indo contra as coisas que eu acredito. Então, pessoal, cuidado, movimento LGBT. Quem representa de vocês é Gloria Groove, é Pablo Vittar, é Anitta. São vários outros artistas, mas cuidado, esses artistas representam. Com artistas que são pink money. Já ouviu essa expressão? Que querem hype em cima dos gays, mas que não lutam pelas causas. E, cara, ela vai nos negócio obrigado. Então, pessoal, a maior bolsonarista de todos. Chega a ser engraçado, né? Pra uma pessoa que vive as coisas na pele. Você é homem, não vem mentir, não vem falar da minha integridade, eu sou mulher pra caralho. Eu sou mulher pra caralho. Eu trabalho pra caralho. Pra você vir falar que eu te traí. Beleza, eu tava aplicando testosterona. Como diversas pessoas aplicam testosterona. Eu estava aplicando testosterona. O pós-testocerona, ele pode gerar, o colateral que eu tive, ele pode gerar o nível de espermatozoide. Mas não tem nada a ver, pessoal. E eu fiz tratamento, eu fazia tratamento. E aquilo me acabava comigo. Porque eu tava querendo ser pai. E era um sonho. Um sonho pra mim. Ser pai. Não é à toa que um mês atrás, um mês antes de a gente se separar, eu tava correndo atrás de uma adoção de uma criança. Porque eu queria criança. Eu queria criança. E ela falava. E aí, do nada, ela deu um start. Porque ela tava... Porque surgiu dança, porque surgiu outros projetos pra ela participar. Ela falou que não queria ser mãe. E eu aceitei. Mas voltando lá, a história da separação. E aí, ela cagou pra mim. E aí, eu terminei com ela. Foi o quê? Não me lembro se foi numa sexta, numa quarta, numa quinta. Terminei com ela. E fui pro quartel. No quartel, eu fiquei num dia. E no outro dia, eu tava de serviço. Vinte e quatro horas. Esse serviço, durante o serviço, eu já tinha falado pra ela. Que eu já tinha terminado. E o meu medo, pessoal, eu tava tão... Que assim, eu fui pro Rio de Janeiro, eu só tinha ela. E ela me botou numa bolha. Numa bolha tão grande. Que as únicas amizades que eu tinha, era o motorista. Que era empresário. Porque ela não deixava eu me relacionar com ninguém. E quem sabe da mídia aí, sabe que ela não me deixava relacionar com ninguém. Criar amizade com ninguém. Porque queria me prender. E aí... É... Seguinte, pessoal. Eu não vou ficar calado, não. Eu não vou ficar calado como eu já fiquei. Eu não vou deixar essa mulher me expor como ela expôs coisas. Do meu espermograma. Gente, olha aqui. Eu batalhando pra ser pai, cara. Eu batalhando querendo ser pai. E a mulher expõe isso. Por isso que eu não vou. Não vou. Tô nem aí, assessor mandando mensagem, ligando. Foda-se, eu vou falar a minha verdade. Eu vou falar a minha verdade. Vou falar. Eu não vou ficar quieto. Pelo menos, foda-se, se vou ser cancelado ou não. Ah, tá querendo mídia. Não, eu fui exposto. Eu fui exposto aqui nas redes sociais. Eu fui exposto. Então, você sim, você vai ser processada por mim. Por calúnia. Sim, você vai ser processada por difamação. Sim, você vai ser processada por ameaça. E eu nunca te ameacei. E outra coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você, Lucas. Eu não quero estar na tua pele. Porque o preço que você vai pagar pelas suas mentiras... É absurdo. Isso não é ameaça, não. Isso se chama lei da semeadura. Você tá plantando e você vai colher. E eu jamais queria estar na sua pele. E tá tudo certo. Desejo pra você toda a felicidade do mundo. Que você coloque seus miolos no lugar. Procure um bom psiquiatra. Gente, falando uns negócios tão particulares assim, ó. Espermograma. Falando sobre sexualidade. Falando sobre relação sexual. Ela falou que durante o sexo, eu gostava de chamar ela de minha princesa e meu amor. Pessoal, eu sempre tratei a Jojo da melhor maneira possível. Quem sabe? Pessoal, ela ia pra academia. Eu trocava... Eu dava banho na Jojo. Gente, eu dava banho. Botava roupa nela. Botava o sapato dela. Todo mundo sabe o que eu fazia por essa mulher, gente. Todo mundo sabe. A moça, a Ângela. Que ela citou ali na live. Gente, olha o absurdo. A Ângela sabe o como eu tratava essa mulher. Pra ela vir isso. Jojo, você não é a pessoa que eu conheci. Você não é a pessoa que eu me apaixonei. Ao invés dele estar preocupado com a minha vida. Porque eu tô trabalhando. Multiplicando meus bens. Ele tinha que estar preocupado em trabalhar e ressarcir as pessoas que ele causou o dano. Entendeu? Ele tinha que estar preocupado a não ficar de deboche com as pessoas que tiraram o dinheiro da onde não tinha. Pra comprar eletrodoméstico. Pra colocar na sua casa ou revender. Fazer o que? O que elas quiserem fazer. Entendeu? Ter respeito pelas pessoas. Se ele não tem respeito nem pelos seguidores dele. Ele vai ter algum respeito pra uma pessoa que ele nem conhece? Não. E é por isso que eu já tomei as minhas mãos.